e aí eu vou tá bota 10 Esse coab Nada Ele está gravando Que burro Dá zero pra ele Mais uma meta alcançando Lógico Só a burra Olha É do gás Esqueça tudo Salve rapaziada Começando o vídeo novo no canal Já chega deixando seu like Pra fortalecer a gente Daquele modelo Lógico né Me segue no Instagram Lá eu vou Começar uns pancadão novamente Me segue no Instagram Arruba Juninho motovlog Vou deixar o link na descrição Aquele modelo Hoje o peão é como Depois pela foi tuneira E vou mostrar pra vocês Como é que Bote o bicho vai pra cantar Uma tinha tapelo Tá ligado Uma tinha tapelo Limpinha Limpinha Vem que a moto fica mais maneira Só quem Só quem tem moto Só quem tem cuidado na moto Tá ligado O que eu quero dizer Quando a moto tá puta Sei lá Vem que tem um peso Mas ah Tá ficando é doido Uma poeirinha Uma moto suja Onde é que interfere Só quem É assim Assim como eu falei Só quem Dá talento na moto Só quem gosta do seu Tá buba Só quem gosta do seu Bagulho Tá ligado O que eu quero dizer Então esqueça Vamos cair pro peão Aquele modelo Raiz brasileiro Botar o bicho Vai pra cantar Tchau 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 Esqueça tudo Bota o bicho Vai pra cantar Agora Pra ir agora Ó Nossa Uma tinha caladinha Com os capizão Eu vou mostrar pra vocês Como é que dá Aquele reduzidão Bum 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 Do jeito certo Bota pra arrebentar Sem pena Sem perdão Nossa Tá limpinha Que gostoso Né Ai pai Para Bora Bora Chega A bicha Tá firme E forte Na missão Olha É só passando Macho Nem precisa Nem levantar Viu Olha Bota pra arrebentar Chega A bicha Esguela O cara E aí É foda Né O cara Faz o planta Que vai parar Depois Não Esqueça Vou esquecer Isso Olha Eu vou tirar Onda Eu gosto de tirar Onda Eu tiro Onda Bebezinha Bebezinha Escapa É show demais Chega estrada Só quem tem fortuna Vai entender O que eu quero falar Olha isso Vou até Baixar Capaceta aqui Ó Ó E aí Tinha vuba Na pé Ué Tá vuba Caralho E é a moto Do menor do grau É desse mesmo jeito A popzinha dele Tu toma Pedareira Chega A bicha Puxa Ó Só reduzidão Pra isso Quero modelo Como é que reduz Juninho Mostra pra nós Lógico Mostra agora Ó É assim que reduz Beleza Soltou Ó Na mesma hora Acelera o punho Dá um toque na embreagem Voltar mais Tá ligado Na mesma hora Tem que dar um toque Na embreagem Tem que dar uma aceleração Tá ligado Um baforadinho Que é pra ela Entender que É reduzida Porque se for Nesse modelo Aqui ó Se liga Vou fazer aqui Pra vocês verem Rubazão Esqueça é tudo Ó Se for desse jeito Aqui ó Você vai Fuder seu motor Ó Ó Tipo aqui ó Ó Peraí É porque eu tô com medo Ó Só porque eu dei uma Boa barulhinha Viu É que esse mesmo motor Foi novo Tá ligado Aí eu fico com medo Aí eu vou fazer Peraí Ó Vocês vão ver Que vão dar Tipo um treco Tá ligado Ó Se liga Ó Caralho É porque dá medo Tá vendo Ó É porque eu tô acelerando Aí eu tô com pena Cara Agora tá um É porque é 250 Se fosse menos Deixa eu amar Chega a bicisguera Pó Deixa eu entrar nessa rua aqui É suave Agora eu vou mostrar pra vocês É porque minha motocinha é foda Eu vou ter cuidado Máximo de cuidado agora Tá ligado Ó Peraí Tem que tá mais flagazinho Que tá muito medo Ué Que escapa é esse Ó Vou mostrar pra vocês Ó O certo de reduzir é assim Ó Ó Na mesma hora Ó Ó Ó Tá ligado Chega bem gostoso Do jeito certo Agora se você for fazer assim Ó Ó Ó o tranco Que dá Foi porque eu acelerei ainda Agora não acelera não Agora sim Agora não acelera aí não Você viu o tranco Que deu Pronto Isso aí é uma cacetada no pistão Tá ligado O jeito certo é assim Ó Ó Aceleração Na mesma hora Volta a marcha Daquele modelo Tá ligado Chega a bicha Incomoda Chega a bicha Puxa com força Você tá doido Só o que faltava Então já é Rapaz Já é Pinhãozão Daquele modelo Que vocês gostam Com os capizão Pra mostrar aqui O bicho Tumutua Ó Na verdade É o melhor Sacape que eu acho Tá ligado O melhor Sacape a popzinha É Assim Tá ligado Tipo de lado Eu acho massa Já coloquei um de latão Se você for aí Há uns oito meses atrás Num vídeo aí Você vai ver aí Um de latão Que eu já coloquei Tá ligado O melhor Sacape a popzinha Que eu acho É Essa aqui Fortuna Olha Isso aqui é bonito Essa zoadinha Eu tiro lá Olha Essa zoada De quando Você salta o punho Ó Ó Ó Dá pra entender Isso é que é massa Cara Eu amo Tá aqui atrás Chega o cabelo Ó Aceleraçãozinha O bonito do Fortuna É isso aqui Se liga Ó Ó Se liga Os pipopos Tudo vão Deu pra entender Os pipopos Do trovão Finalizar o vídeo Como Chega A bicha puxa Doido Esqueça tudo Juninho Motavragui Um canal Que estrala É desse modelo Tá ligado É assim Terceiro Puxou Matou Na embreagem Não Tá errado Tá ligado Que aqui Você só encontra Sogrão Malandro Daquele modelo Aqui quando Nós tá Inspirado Estilo Maloqueiro Nós mandamos Matando Ô Molecão Ué Tipo Quarto Estilo Maloqueiro Bota Pra arrebentar Juninho Sem pão Sem pão Sem dó Sem perdão Caralho Bora chegar na rua do Grau Que hoje eu vou mandar Matando Meu parceiro Ele mudou Já atrasou Meu lado Vai tomar Natura Peste Mas Sem perdão Já deu Senta Pra um lado Vai Fico Caralho Só porque Eu ia dar Um bololou Então é não Rapaziada Tamo junto Se inscreve No canal Mais chave Do youtube Canal mais louco De pop sentença Eu só encontro aqui Cobaceira Vamos ver Essa bicha ver a limita Primeira acelerada Da bicha Viu Nunca passou de 100 Limita a desgraça Espera aí Que ela vai limitar agora Tentei Limita a desgraça Vai Mais um pouquinho Ela ia Tamo junto Se inscreve no canal Mais chave do top 110 Juninho motovlog Que era aí Os pernambuco Representando a quebrada Já é E aí Obrigado.